Faz alguns dias que eu chamei o Lin pra poder jogar Minecraft comigo, mas pra ele tudo que envolve Minecraft é chato. Pegar madeira é chato, minerar é chato, e o mais chato de tudo são esses maps. Tudo isso é tão chato, e é por isso que eu não vou mais jogar Minecraft com você, Problems. Tchau. O quê? Não! Lin! E agora, o Lin se rendeu, é só ficar jogando Roblox, ele acha que o Minecraft é melhor que o Roblox. Pois ele vai ver. E é por isso que eu vou juntar o Roblox com as Minecraft, trazendo todos esses jogos pra dentro do Minecraft, incluindo esse daqui, rapaz. O jogo secreto, que é o que o Lin mais gosta. Bom, são cinco jogos nessa lista, e a gente vai começar com Liga do Ginásio. Liga de Ginásio é um jogo que você tem que ficar forte. Basicamente nesse jogo, eu sou zoado pelos bullies por ser muito sedentário. Eu saio da escola e decido ir treinar numa academia. Nessa academia é onde eu faço os meus exercícios. Até eu ficar completamente imenso, como eu tô agora. Bom, tem três partes pra gente fazer. Mapa, os modelos e a dinâmica do jogo. E vamos começar com o mapa. Pra criar o mapa, como ele é muito complexo, eu chamei o Rai Arthur, que é basicamente um construtor profissional. Opa, e aí, Problems, tudo bem? Bom, você já sabe o que fazer, né? Vai construir, rapaz, vambora. Tá bom, já construí. Pode olhar pra trás. O quê? Você já construiu? Como é que você fez isso? Ah, eu tenho mais macetes, né? Então tá bom. Mas tá faltando bastante coisa. Faltam os aparelhos, falta a loja que fica bem aqui no meio. O jogo tá incompleto. E aí, senhor Arthur? Cara, eu não fiz os aparelhos aí, né? É o seguinte, então. Eu vou modelar o que tem que ser modelado. Enquanto isso, vai construir, rapaz. Vai construir. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Falou, 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 falou. Tchau. Acho que eu peguei pesado com ele. Esse é o Lin. E essa é a barriga do Lin. Olha como ela tá crescendo, rapaz. Esse negócio tá ficando imenso. E juntando os dois no Minecraft. E esse aqui é o primeiro nível do Lin. Assim como todo mundo que começa na academia. O Lin tá um pouco barrigudinho, rapaz. E quer perder esse peso. Mas esse é só o primeiro de sete níveis diferentes que a gente vai tá criando. Então eu passei o tempo fazendo as próximas evoluções. Deixando o Lin cada vez mais musculoso. E já tá feito todas as evoluções. O Lin magrelinho. O Lin ganhando cada vez mais músculos. Até ele ficar completamente imenso. Gigantesco. Rapaz, eu nunca vi um limão tão forte na minha vida. Essa é a verdade. E agora que os models estão prontos. Vamos ver como é que tá o mapa do Arthur. Olha só. Pelo visto, você fez um bom trabalho, Arthur. Colocou as coisas aqui. Montou já a loja aqui do perigo. Ah, você tá ligado, né, meu rei? Aqui não é qualquer builder, não. Veio até um pangaré querendo trabalhar aqui pra mim, ó. Mas, Arthur, nós temos dois problemas. O quê? Dois problemas? Primeiro, que o perigo tá minúsculo. Rapaz, o dono da loja de uma academia tem que ser imenso. É, mas a minha parte tá bem feita. Isso daí é você que faz, não é eu não. Mas, Arthur, cadê os equipamentos, hein? O equipamento aqui de peito. Aqui a esteirinha aqui pra gente perder gordura. Cadê a situação aqui, hein? É, nada, Arthur. Vai construir agora. Vai, 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 vai. Acho bom. Esse perigo também tá muito fracote. Deixa eu melhorar ele também. Esse aqui é o perigo. Um piladinho normal que todo mundo conhece. Fracote. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser apagar o corpo dele. Vai embora. E agora vamos botar um corpo bombado. Então eu peguei um corpo de alguém forte de verdade. O Iron Golem. E o resultado é esse daqui, rapaz. Essa compriminação ficou ótima. Eu não aceito frango na minha loja, não. Vai embora. Perdão, perdão, desculpa. E pelo visto você terminou, né? Fez aqui a esteira, fez a bicicleta. Parabéns, hein, Arthur? Que isso, obrigado. Agora eu quero ver você me dizer que tá faltando alguma coisa, senhor Problems. Não, de fato não tá faltando nada. Ah, então eu não vou ficar aqui não. Tchau. O quê? Ele meteu o pé. Tá de brincadeira. E com o mapa pronto, só falta a gente fazer a dinâmica. E a ideia é simples. A cada equipamento que eu faço, eu vou ficando mais e mais forte. Até você ficar completamente imenso. E aí, perigão? Uau! Mas sabia que se você tomar creatina, você vai ficar maior ainda? Muito obrigado, perigo. Eu vou tomar. Meu Deus do céu, eu fiquei maior ainda. Muito obrigado, perigo. E com isso, a liga do ginásio já tá pronta. Mas só o jogo não vai fazer o Lin jogar Minecraft comigo. Então eu tenho que construir mais. Então o próximo que eu vou criar vai ser o jogo do pai estranho. Esse é o Winistricted Dead. E esse aqui é o meu pai. Ele pode parecer inocente a princípio. Só que o problema é que depois que o meu pai decide atender um cara esquisito na porta... É sério, galera. Se liga no cara esquisito que o meu pai tá conversando, mano. E ele deixa o meu pai completamente pirado. E ele vem na casa desesperado, mano. Se ele vier no meu quarto e eu não estiver dormindo, o meu pai simplesmente me mata. Que doideira, velho. Vocês viram a cara dele? E aí, que tal? Eu vou ter que sobreviver à noite com o meu pai maluco. Tendo que dormir pra conseguir energia, comer pra ficar cheio e bebida pra ficar hidratado. O meu pai fica deitado no sofá e a qualquer momento ele pode acordar pra me matar. Não é mesmo, pai? Tá suave aí? O vericórdia, ele acordou... É... Pai, é... Aí, aí, meu Deus do céu. Lá vem ele. Meu Deus do céu. Não precisava desse susto? E assim como todos os jogos que tem mapa, modos e dinâmica, nós vamos começar pelo mapa. A primeira coisa que eu preciso fazer, bom, é a casa do pai estranho. Então eu comecei fazendo todo o formato dela em outro mundo. Demorou quase uma hora, mano. Mas no final ficou desse jeito aí. Se liga. Mas eu só fiz o exterior da casa. Agora nós precisamos do interior. Pra fazer o interior, vamos por partes. Começando pela cozinha, corredor, a garagem, o banheiro e o quarto. E algum tempo depois, ficou pronto, mano. E com o mapa pronto, eu vou partir pra fazer os modos. Pra fazer o pai estranho, é muito simples. Eu comecei pela cabeça. Fiz o tronco, as duas pernas e os dois braços. Olha só, até que ficou bem legal, hein, mano. Eu gostei, cara. E com o mapa e os modos prontos, tá na hora de mostrar a dinâmica do jogo. E pra dinâmica do pai estranho, é muito simples. A primeira coisa que eu fiz foi programar o pai estranho, pra de vez em quando, ele levantar pro sofá e ir procurar pelos jogadores, pra ver se o filho dele tá acordado. E o objetivo do jogador é muito simples. Toda vez que o pai chegar no quarto, o jogador tem que tá dormindo, conforme o cadu aqui. Durante sete dias, o jogador tem que sobreviver, sem que o pai estranho te pegue. Caso contrário, você perde o jogo. E com o Stricted Dead pronto, a gente já pode ir pro próximo. E sinceramente, eu tô bem curioso pra ver o que o Lin vai achar desse mapa. Mas eu ainda tenho que terminar o restante dos mapas. Até pra poder revelar o jogo secreto. E o próximo é o Dust Trip. O próximo jogo é o Dust Trip. No Dust Trip, seu objetivo é montar esse carro. Vocês podem ver que ele tá completamente flopado, né? Mas pegando todas as peças da minha casa, olha só, essa lata velha tá se tornando uma coisa de fato que funciona. Agora é só, ó, passar uma vassourinha nela que ela fica no grau, rapaz. E o objetivo desse jogo é muito simples. Dirigir essa lata velha até o mais longe que a gente puder. Como você pode ver ali em cima, a gente começa nos zero metros, mano. E o interessante é que a cada metro que a gente passa, mais e mais coisas estranhas começam a acontecer. Você achou que dirigir esse carro ia ser fácil? Além de pedras no caminho, tem essas estruturas que a gente pode parar. Nelas tem esses zumbis, ó, que podem atacar a gente. E muito, mas muito mais. Sai fora, pangaré! Adeusão! Tchau! E agora, cara, tá na hora de criar o jogo. Mas antes, eu já vou ativar essas três alavancas. E vocês vão entender o porquê. Eu já tô no Dust Trip. Ué? Pera aí. Há alguns dias atrás, eu pedi o Mel pra me ajudar a construir o Dust Trip. Mas não tem nem Dust Trip, nem Mel aqui, rapaz. O que que tá acontecendo? Fala, Pro Robbins. Como é que você tá, cara? Ah, oi, Mel. Como é que eu tô? Eu tô péssimo, rapaz. Cadê o mapa? Calma aí, calma aí. Tá aqui as coordenadas. Só se chegar lá que você vai ver que tá tudo certo. 0, 64, 0? Tá de brincadeira, Mel. Eu tenho certeza que você fez tudo certo? É, pode ir lá, pode ir lá. Confia em mim, tá tudo preparado. Só trazer o link. Tá bom, eu tô indo lá. Olha só, Mel. Pelo visto, você realmente trabalhou um pouco, rapaz. Você fez aqui a estrada, fez aqui a casa inicial, os postes. Ficou muito bem feito. Agora, deixa eu dar uma olhada se tá tudo no lugar. Porque tem a parte de você montar o carro, né? E pelo que eu vi, ele de fato já deixou as partes do carro aqui, ó. Tem a roda. Tem até alguns itens aqui que a gente pode pegar. Tem a cadeira do carro. Mas tem muitas outras coisas que eu deveria conferir. Como, por exemplo, a ponte do jogo. Os postos que a gente para pra poder abastecer o carro. E muito mais. Bom, quer saber? Mas como o Link tá quase chegando, eu não tenho tempo, mano. É melhor eu voltar e fazer os restantes dos jogos. Eu vou confiar no Mel nessa. Conforme eu disse, mano, o Link tá quase chegando. Então a gente vai ter que se apressar agora. O próximo jogo, antes de revelar o secreto, vai ser construir um barco por um tesouro. Vamos dar uma olhada nele. Build a Bolt é um jogo muito simples. O seu objetivo é construir um barco. Colocar meu chãozinho aqui. Colocar um pouco desse tijolo aqui pra deixar bem protegido pelo lado. Desse jeito. Sobe as paredes. E a melhor parte desse jogo é que qualquer coisa que você construa, de fato, vai flutuar no mais, servir como barco, velho. Até mesmo esse caixote de madeira que eu fiz, quer ver? É só clicar em lançar. Daí o nosso objetivo é chegar até o baú do tesouro. Só que como vocês podem ver, tem no total 10 desafios que a gente tem que passar. Ou melhor, o nosso barco tem que sobreviver pra chegar até lá. O primeiro deles são essas pedras que são bem tranquilos de sobreviver. Mas à medida que o tempo passa, os obstáculos vão ficando mais e mais complicados. Até que destrói tanto seu barco que você morre. De todo jeito, o mapa já tá pronto. Nós usamos esse mapa nesse vídeo aqui, ó. Chamado Crie um Chintenic que funciona no Minecraft. Esse vídeo já faz muito tempo, como vocês podem ver. Mas por sorte, eu tinha ele salvo ainda no meu computador. Então ele tá aqui ainda, rapaz. A única coisa que a gente precisa fazer é baixar esse mod chamado Davinci Vessels. E esse mod te envia esses blocos que servem pra você fazer um barco funcional. Você coloca aqui os blocos. Depois você coloca a sua cadeirinha. E o volante na frente. E olha só, rapaz. O barco literalmente funciona. Eu só preciso chegar com ele na água, né? E eu tenho que colocar a porcaria da cadeira errada, né? Ela tá atrás de mim e eu tô voando. Mas não tem problema. E pronto, rapaz. Agora sim meu barco tá nadando. Só que como vocês podem ver, eu não tenho absolutamente nenhum obstáculo, mano. Ou seja, o mapa não tá pronto não, rapaz. Esse aqui é o fim da linha. Mas que droga! Ah, cara. Eu não posso perder tempo não. Isso aqui vai me dar muito trabalho. Mel, quem faz o mapa faz dois, né? Ah, tá bom. Já entendi. Deixa que os quatro próximos níveis eu faço. Obrigado, Mel. Por favor, trabalha aí, cara. Quer saber? Eu não tô nem aí, maluco. Enquanto o Mel tá construindo o mapa, eu já vou aproveitar e revelar pra vocês o jogo secreto. Eu vou tá trabalhando nele enquanto isso. O Rivals. E esse aqui é basicamente o clássico jogo de FPS, rapaz. Você tá em um canto do mapa. Seu inimigo tá em outro canto. Você vê que ele tá por ali. E você tem que matar ele primeiro. Pode vir, rapaz. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Ah, garoto. Apesar disso, o jogo é muito completo. Tendo várias variações de armas. Armas secundárias. E até mesmo socos. E tendo vários mapas diferentes. O mapa clássico é esse daqui, rapaz. Onde é tudo é branco. O espaço é bem pequeno. Só tem essas caixas brancas aqui. E você tem que fazer o mesmo objetivo, né? Derrotar o seu oponente. Tchauzinho. Bom, então vamos recriar ele. Então sem perder tempo. Porque faltam poucos minutos pra ele entrar. Vamos logo pro mapa, mano. Vamos embora. O mapa de Rivals é bem tranquilo. Já que bom. Não tem muitos detalhes, né? Então foi bem de boa de construir ele, cara. Precisei de poucos minutos e eu já finalizei. No mapa pronto, faltam duas coisas. Os models, que são basicamente os mods que a gente vai usar pro jogo funcionar. E a dinâmica do jogo, que é bem de boa de construir. Então vem comigo. Já aqui no mapa do Rivals, que ficou, mano, idêntico ao jogo. Primeiro a gente vai adicionar esse mod aqui. É basicamente um mod de parkour que promete entregar a mesma movimentação que a gente tem no jogo do Roblox. E já com o mod instalado, vocês podem ver que eu tô bem mais rápido. Minha movimentação tá diferente. E apertando até a classe A, a gente consegue deslizar igual no jogo. E com a letra R, a gente pode dar essas cambalhotas aqui, ó. Se liga. Muito maneiro, né? Mas esse foi só o primeiro mod. Outro mod que a gente vai adicionar é esse daqui. E tem basicamente uma grande variedade de armas. Inclusive todas que tem no Rivals. Além de adicionar essas armas aqui no jogo. Caraca, isso aqui ficou muito da hora. Esse mod também adicionou novas animações. Se liga só, recarregando a arma. Perfeito, mano. Realmente funciona. O legal é que isso aqui não buga com outro mod, mano. Funciona perfeitinho, cara. O jogo ficou muito maneiro. Tchau, villager. Bom, com o mapa e os models prontos, só falta a dinâmica. Mas antes disso, eu vou dar uma olhada como é que tá o progresso do Mel. E aí, Mel? Conseguiu fazer o mapa, cara? Eu consegui, bro. Você vai no pet pra fazer mais nada, não. Tchau. Quê? Ele foi embora. Ele mostrou. Pelo que eu vi, o Mel, de fato, fez aqui, ó. Tem aqui a área de pedras, assim como no jogo normal. Parece que é a fase 1. Tem também aquela fase 2, ó. Que eu tava batendo nas engrenagens, tá vendo? Tem aqui a fase 3, que é basicamente da floresta. Que tem essas pedras um pouco mais pontudas. E a fase final, que são as pedras ainda maiores. Bom, pelo visto, então, o mapa realmente tá completo, mano. Ficou muito bem feito. A dinâmica é muito simples, né? Vocês sabem como funciona. Cada um vai construir seu barco. E quem chegar mais longe, vence. E a dinâmica desse jogo é muito simples. Quem chegar a 5 pontos primeiro... Vem cá, Mel. Vem cá, Mel. Não, não, não. Sai daqui, provis. Toma, rapaz. Toma. Toma. Ah, garoto. Vence a rodada. E eu tenho certeza que o Lin vai querer jogar comigo, cara. Tá, agora só deixa eu tapar isso daqui antes que o Lin apareça. Pra ele não ver o jogo secreto. Lin? É, eu cheguei, Problems. O que você tá fazendo aqui, hein? Eu não queria vir jogar mais certo. É o seguinte, Lin. Eu recrirei esses jogos do Roblox que você tanto ama dentro do Minecraft, rapaz. E eu quero jogar com você. É, tu recriou jogos de Roblox no Minecraft? Acho que isso não vai dar tão certo. Vem comigo, Lin. Você vai gostar, cara. Vamos pro primeiro jogo, que é Liga de Ginásia. Problems, eu tô imenso. Lin, você tá imenso mesmo. Bom, Lin, diferente de você, eu já treinei nessa academia e fiquei extremamente forte. E eu vou ser o seu tutor. É, até que tá parecido com o Roblox. Como é que eu faço pra ficar forte também? Bom, primeiro você não vai ter que ficar forte, rapaz. Você vai ter que perder essa gordura aí. Essa sua pança. Então vem comigo, que você vai pra esteira, Lin. Lin, essa é a velocidade que você vai fazer a esteira, rapaz? Que isso, você tá andando em câmera lenta? Ah, eu já tô ficando meio cansado. Não dá pra diminuir, não. Quê? Como é que vai diminuir? Já perdi a pança, Problems. Eu quero emagrecer logo. Caraca, Lin. Mas você emagreceu rápido, rapaz. Tu é bom mesmo, hein? Finalmente eu perdi essa pança. E agora? Como é que eu fico forte? Bom, Lin. Tá na hora de você treinar. Eu vou até te deixar escolher. Qual equipamento você quer começar? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, é? Então tá bom, vai lá. Vai, Lin. Faz, faz. Lin, você não alcança a barra? Eu não alcanço. Ai, acho que esse é muito difícil pra mim. Esse polichinelo aqui tá mais fácil pra mim que eu tô baixinho. Vamos lá, Lin. Vamos lá. Eu nunca imaginei que eu ia ver o Lin fazendo polichinelo na minha vida. Que esquisito. Não é bem legal. Tá gostando? Não. Uau, isso cansa, hein? Acho que eu já vou embora. Tchau. Não, Lin, peraí, Lin. Peraí, peraí, peraí. Você não vai embora, não, viu, menininho? Vem, volta, vem, volta pra minha academia. O problema é que você tem um cara imenso aqui mandando eu voltar. Vem, pode vir, pode vir pra minha loja que eu vou te mostrar do bom aqui. Do bom pra te ajudar. Eu tenho aqui uma coisa que chama Poção do Rock. Isso aqui, ó, vai te deixar forte e rapidão e vai ser naquele esquema, entendeu? Naquele esquema, perigão, naquele esquema. Isso, isso. Perfeito. O problema é que eu não sei o que significa naquele esquema. O que que eu faço? Toma Poção, Lin, confia em mim. Toma Poção. É... Por que vocês estão tão pequenos? É, Lin, é, é, é... O perigo. Que nível que você botou a Poção? Ah, meu rapaz, foi naquele esquema, a Poção do Rock. Nível máximo. Nível máximo? É coisa, você tem que pagar. O quê? Lin, vamos pro outro jogo. Esse aqui não deu muito certo, não. Vamos pro outro, vem comigo. Peraí, eu sei que pagar. Vambora, vambora, vambora. Bom, Lin, esse aqui não deu muito certo, então vamos jogar um jogo de terror? O que que você acha? Pai estranho. Pai estranho? Eu, eu sempre tive medo de jogar isso no Roblox. Sim, Lin, você vai gostar. Vamos jogar. Bem, Lin, é o seguinte, como você pode ver, são meia-noite e você sabe como o jogo funciona, né? Não. Mas você não falou que você jogou, que era de terror, que você tinha medo e tal? Eu tenho medo desse tipo de jogo. Então, eu não sei jogar direito. Mas tá bem parecido com o Roblox. Isso tá me deixando meio assustado. Bom, Lin, não se preocupa, cara. O objetivo é muito simples. De vez em quando... Deita, Lin, deita, deita, deita. Vai aparecer um pai checando pra ver se a gente tá dormindo ou não. Toda vez que ele aparecer, a gente tem que tá dormindo, beleza? Eu gostei da parte de dormir. É bem legal. Sai, sai. Eu já tô morrendo de sede, Lin. A gente tem que fazer as coisas enquanto o pai não tá vendo, entendeu? Como, por exemplo, a gente tem que pegar água e comida. Vambora, Lin, a gente tem que comer. Vambora. Já sabe o que você tem que fazer, né, Lin? Não acorda o pai de jeito nenhum. Sei sim. Dormir. Acorda, Lin. A gente tem que pegar comida, Lin. A comida tá na cozinha. Tá bom, problemas. Então, pega a comida lá. Enquanto isso, eu vou tirar um cochilo aqui no sofá com o pai. Quê? O papai, o Lin, ele é perigoso. Ele é do mal. Você não entendeu que o papai é do mal? É. Não, não entendi. Não vou voltar. É, tá. Deixa eu pegar logo a comida, mano. Pelo amor de Deus, o Lin é um maluco. O banco tem alguns biscoitinhos aqui que eu posso pegar pra dar pra ele, Lin. Ah, você veio, rapaz. Finalmente eu ia trabalhar, hein. Pega os biscoitos aí também. Eu vi porque eu senti cheiro de biscoito. Ah, você gosta de biscoito, né? Corre, Lin. Corre, Lin. O pai acordou. A gente tem que dormir agora. Cadê você, Lin? Ah, não. Ah, não. Eu tô chegando. Lin, vai logo. Vai logo, Lin. Dorme. Agora pode dormir mesmo, né? Vamos logo, Lin. Vamos logo. Dorme, dorme, dorme. Ai, que medo. Eu não gosto desse tipo de jogo. Olha, você tá vendo como é divertido, Lin? Carro. Sim, exatamente, Lin. Você não quer escapar daqui, rapaz? Quero. Que bom, mas não parece que a gente vai pegar as baterias. Lin, onde é que você foi? É, Lin, o que você tá fazendo? É, Lin, onde é que você tá? Lin, Lin, Lin. Eu só quero um pouquinho de privacidade, tá? Ah, desculpa. Nossa. Eu acho que eu já sei como que a gente vai ganhar esse jogo. Vem comigo. Impossível. Tá bom, então. Eu vou te seguir. Lin, vambora, Lin. Corre, Lin. O pai acordou, Lin. Vamos pra cama. Eu vou resolver. Eu vou resolver. Não, Lin, por que você não tá fazendo? Vai logo. Corre. Não, eu já sei o que fazer. Presta atenção. O pai tá vindo. Meu Deus do céu, Lin, vai morrer. Calma. O quê? É, esse pai dá muito menos medo do que a Zumi ou o Moragio. Eu tô tranquilo. Agora eu posso dormir. É, Lin, não. A gente vai para outro jogo, tá, Lin? Não sai do Minecraft, não. Tá, por favor. Ah, isso aqui tá muito chato. É o seguinte, Lin. O que você prefere, cara? Carro ou barco no Roblox? Carro ou barco? Sinceramente, eu prefiro ir embora. Não, pera aí. Lin, pera aí, Lin. Pera aí, Lin. Aí fica o jogo secreto. Você não pode ver. Mas espera aí. Que jogo secreto é esse? Bom, depois que você jogar todos os outros dois jogos, Lin, eu te mostro. É um jogo que você vai amar. É o seu favorito. Meu favorito? Quero só ver. Tá, eu escolho o carro. Tá bom. Então vamos jogar o jogo do carro. Já tô aqui no jogo. Eu posso pegar qualquer carro desses aqui? Tá bom, Lin. Pode escolher o que você quiser. Tem desde o Sprinter até uma Hilux e um caminhão. Qual que você quer? Deixa eu ver. Nossa, que carro bonito esse Sprinter. Eu acho que eu vou escolher ele. Então tá bom, Lin. Já vamos colocar ele nas... É, Lin! Lin! Pera aí, Lin! Segura aí, rapaz. Estou voltando. Pera aí, Lin. Eu tenho que entrar no carro, Lin. Olha aí, pera aí. Para o carro! Ué, o jogo é de carro e eu não posso andar no carro. Você vai poder andar no carro, mas não é assim que começa o jogo não, ô pangaré. Vem comigo. Bom, Lin, o carro na verdade é esse daqui, rapaz. Completamente zoado. A gente vai ter que montar ele primeiro, entendeu? Montar o carro? Que chato, hein? Eu não sei montar carro. Mas, Lin, calma. Eu te ajudo. Sai daí, ô maluco. Você tem que pegar os itens na casa pra poder montar, entendeu? As rodas estão aqui dentro. Vai ser uma coisa divertida, vem comigo. Olha aí, você não está se divertindo? Acabei de pegar a roda aqui, Lin. É, eu peguei uma roda aqui também. Ô, Lin. Eu não sei se é muito divertido. Que roda de carroça é essa, Lin? Ficou mais bonito. Não, Lin, não. Lin, o que é isso, Lin? Ô, Lin, olha do outro lado como é que é a roda de verdade. Essa é uma roda de carro. Essa aqui é uma roda de carroça. Ah, já posso dirigir? Não, não. O carro ainda falta muita coisa, Lin. Ah, mas tá muito blá 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 aqui de ficar montando a coisa do carro. Eu quero dirigir logo pra poder ir embora. Calma, Lin. Você vai ter que ter paciência, tá bom? Não sai do jogo, não. Vamos pegar aqui o banco, pegar as portas do carro, ajeitar as rodas. E a gente vai montar o carro completo. Agora que o carro tá pronto, Lin, mete a marcha. Lin, se é bom no volante, né? Você tem carteira, né? Carteira? Como é que eu tiro carteira? Lin, pelo amor de Deus, Lin. Você não sabe dirigir, não, Lin. Meu Deus do céu, Lin. Olha só como é que eu consigo ficar na rua. É, Lin. Você não tá nem um pouco controlado, Lin. Pelo amor de Deus, cara. Para. Para o carro. Para o carro. Para o carro. Para nesse posto aqui, Lin, por favor. Meu Deus do céu. Eita, como freio. Ai, Lin. Freia, Lin. Ai, ai. Meu Deus do céu. Aprendi a frear. Você pode explodir tudo, né, Lin? Você é péssimo em direção, cara. Você tem que treinar muito esse jogo. Ah, é péssimo esse jogo aqui. Olha, tá tudo pegando fogo e nem sei o porquê. Acho que eu vou embora. Não, Lin. Ah. Bom, Lin, você gostou de algum desses jogos aí? Não. Ainda tá convencido a jogar Minecraft, não? Não, eu ainda prefiro entrar no Roblox. Lá tem muitos jogos mais legais que eu gosto. Tá, é. Bom, é. Mas aqui, ó. A gente pode jogar, construir um barco pro tesouro. Eu sei que esse aqui você gosta muito, Lin. Vamos jogar ele? Aqui no Minecraft. Construir barco? Eu não gosto de construir barco, não. Eu não quero. Lin, Lin. Não, volta aqui, Lin. Volta aqui, Lin. É, eu posso te mostrar o jogo secreto. É, porque esse aqui, pelo visto, não funcionou. É. Ah, jogo secreto? Agora você tá falando minha língua. Cadê? Tá, Lin. É, vem comigo. O jogo secreto que eu tô falando é Rivals. Eu espiei sua conta no Roblox. Eu vi que você jogava bastante. Hum, Rivals? Curiosamente, eu gosto de Rivals. Eu jogava muito no Roblox. Você gostou, Lin? Quer dizer, sei lá. Vamos ver. Então, vamos jogar comigo. Vem comigo. Bom, é o seguinte, Lin. Você já sabe como o jogo funciona, né? Você vai pro seu lado. Eu vou pro meu. E quem fizer três pontos primeiro, vem. Você tá preparado? Combinado, Rivals. Quero só ver. Esse aqui eu não perco. 3, 2, 1. Vambora, Lin. Pode vir. Ih, Lin. Tá tomando, hein, Lin. Vai correr, rapaz? Tô me acostumando com o jogo. Calma. Sei. Toma. Não vai me acertar. Tá de brincadeira. Toma pistola, Toma pistola, Lin. O quê? Eu morri. Tá 1 a 0, Lin. Mas eu não vou deixar tão fácil assim, não. Pode vir. Eu que digo. Pode vir. O quê? Eu morri. Ih, eu acertei de novo. Tá 2 a 0. Agora eu tenho que vencer do Lin, mano. Eu não posso deixar ele me vencer, não, velho. Isso é um absurdo. Pode vir, Lin. Pode vir. Eu tô indo. É tu que pode vir. Ah, que droga. Eu morri. Você morreu. Nossa, esse aqui ficou igualzinho do Roblox. Eu confesso que eu me diverti bastante. Nesse foi engraçado te matar três vezes. Então você pode jogar Minecraft comigo? Passa isso aqui. Eu gostei. Quero ficar por aqui. Então é isso, gente. Finalmente deu certo. Eu consegui convencer o Lin. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.